Se tiverem alguma dúvida, vocês sabem que a gente vai responder, a gente vai deixar ficar. Então, vocês estão aí? Estamos aqui o Sosa que diz o nome do artista e do título, por favor. Quero saber quem é o nosso primeiro convidado para esta edição? Quem é o nosso primeiro convidado? Porque são dados. Agora, nos resta saber qual dos vários será o primeiro. Mas sim, vou pedir aí a minha profissão sim, porque ele sabe quem será o primeiro a entrar. Quero pedir aí a minha profissão para nos preparar aí sim esta música do nosso convidado. Estou mesmo aqui a falar do Lil Wayne, este jovem que está dando o que falar nas redes sociais. Está criando muitas polêmicas, existem muitas polêmicas em torno da sua carreira musical e não só em torno da sua vida pessoal. Então, Lil Wayne é o nosso primeiro convidado para esta edição. Por favor, profissão, nos preparei a música porque dentro de alguns segundos ele vai entrar aqui, vai entrar aqui para fazer isso pegar o fogo e puder nos esclarecer o que é que está acontecendo de verdade com a sua vida, com a sua carreira musical. Porque não é justo o que as jovens estão a causar na mídia. Há muita polêmica. Então, por favor, profissão, sim que a música estiver no ponto, tem aí o final, por eu poder aqui chamar o grande Lil Wayne. Está vendo? Vai pegar fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Então, profissão, coloca aí sim a música do Lil Wayne que ele vai mesmo entrar aqui a cantar e encantar para nós. Lil Wayne, se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Se está a se falar de Lil Wayne, é fogo. Não pode ir na casa de mim, mas eu não entendi, mas eu não entendi, mas eu não entendi, mas eu não entendi. Não pode ir na casa de mim, mas eu não entendi, 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 mas eu 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 entendi, A CIDADE NO BRASIL 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 É ISSO PRECISE ISSO TAMBÉ EU TAMBÉ A PRECER A TAMBÉ A MOSTRAR A OS POVO ME ENTENDER A MINHA PESSOA QUEM SOU EU EU SOU LILIO NINGUÉM MAIS TAMOS A INFORMAÇÃO QUE DEIXOU TICAR UM VIDEO COM A NOSSA PRODUÇÃO ENTÃO VAMOS PASSAR ESSE VIDEO PORQUE DEPOIS DESSE SHOW PRECISA BEBER UM COCO DE AVA FRESCA ENTÃO VAMOS ACOMPANHAR ESSE VIDEO E VOTAMOS DENTRO DOS ESTADOS OK OK ALRIGHT I LOVE YOU TOO TOTFA DEGAMAT 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 AMIATSO I LOVE YOU TOO E LILIO ENCOMVOSCO E 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 O que é 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 Amém E aí Como a dança do mundo 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 Acontece você tá cantando e se quer a bonita Acontece você tá cantando e se quer a bonita Estou bem-vindo em um gualinho Víte-te assim Lula é boa, que é o que você tem que ser um pulativo Mas muito muito muito, mas muito muito, mas que é o que você tem que ir a ver E aí Máwea, al, 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 al Máwea, al, al Máwea, al, al, al Anselo, Kikwela 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá